12 horas e 10 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado. Olha só gente, na terça-feira nós mostramos pra você aí toda aquela problemática do soldado da polícia militar, Paulo Portilho, que foi encontrado enterrado depois de desaparecer na sexta-feira. A polícia apresentou um dos suspeitos que se entregou à polícia, o Marcos Neves, que depois de pedido da mãe ele acabou se entregando à polícia e segundo as investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, ele era um dos envolvidos que já chegava ao número de 15. Uma outra mulher também foi presa, porque dentro da casa dela havia uma arma, que supostamente era arma. Vamos agora ao vivo no Facebook, onde os presos estão sendo apresentados nesse momento. Você está acompanhando sete envolvidos, todos eles são maiores de idade, Ingrid? Você está acompanhando a justiça desde cedo? Ah, tem três menores de idade que estão encapuzados, eles acabaram de retornar. Nós temos sete aí agora, nesse momento, que estão sendo apresentados pra polícia. A gente está acompanhando as imagens que estão sendo transmitidas ao vivo pelo Facebook do Em Tempo. Tenta recuperar as imagens, Ingrid, acho que saiu do ar, foi isso que aconteceu? Está direto da página do Em Tempo Online, você que está aí do outro lado. São sete suspeitos que estão sendo apresentados, três menores de idade que estão encapuzados, os outros quatro que são maiores que estão sendo apresentados nesse momento pra imprensa, já nessas primeiras investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A gente estava acompanhando agora imagens ao vivo da Delegacia Geral, onde a nossa equipe de reportagem, a Priscila Mello, que está lá agora, né? Vamos tentar manter contato com a Priscila Mello, pelo menos por telefone, pra gente poder trazer pra você que está aí do outro lado essas informações. E a polícia segue com as investigações. Ainda faltam seis envolvidos. Tem mais imagens agora? Olha aí, vamos acompanhar isso, está acompanhando as imagens ao vivo agora. Ah, não está ao vivo, né? A gente está recolhendo agora as imagens que estão no nosso Facebook, na nossa página do Facebook, você que está aí do outro lado. Essas imagens não são mais ao vivo, mas acabaram de acontecer lá na Delegacia Geral, onde a Especializada em Homicídios e Sequestros traz sete suspeitos de matar o policial militar Paulo Portilho. Eles são apresentados, foram apresentados à imprensa. E a gente está acompanhando agora as imagens dele. Quatro maiores e três menores de idade. Um já havia se entregue à polícia, que foi o Marcos Neves, depois de solicitação da mãe dele, que pediu que ele se entregasse. E os outros foram presos. Ainda faltam pelo menos seis envolvidos. Pra você que está aí do outro lado acompanhando, sete envolvidos. Pra você que está aí do outro lado acompanhando o programa, oito já foram apresentados. Um que é o Marcos Neves, esses sete que estão aí, e faltam ainda sete pra poder a polícia identificar. E pede, claro, a ajuda da população pra identificar os envolvidos na morte do soldado da polícia militar, Paulo Portilho. Paulo Portilho que, nessas primeiras investigações, aponta que ele esteve lá na invasão vovó Maroca, que fica no Buritizal, pra procurar um terreno, um loteamento que estava supostamente à venda. Mas como ele estava com uma camisa da polícia militar, ele acabou sendo identificado como policial militar, e foi agredido, torturado e morto lá na comunidade do Buritizal. Você está acompanhando imagens da nossa página no Facebook, da Intempo Online, que esteve ainda há pouco transmitindo ao vivo a apresentação desses suspeitos. e estão lá as imagens e outras informações pra você que está aí do outro lado acompanhar. E a gente vai trazer ainda nos nossos jornais, no Jornal em Tempo, que vai ao ar às 6h15 da noite, e também no Boletim da Noite, que vai ao ar às 9h da noite, outras informações sobre as investigações que já levam para a apresentação dos suspeitos da morte do soldado da polícia militar, Paulo Portilho. Ah, é? Ah, vamos lá. 12 horas e 14 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai apresentar agora pra você as informações sobre a apreensão de 3 toneladas e 800 quilos, quase 4 toneladas. Na realidade, a gente noticiou aí na imprensa que eram 6 toneladas e 600 quilos, não são, são quase 4 toneladas de queijo que foram apreendidas ontem, lá no porto da Seasa. Quem atualizou as informações pra gente ainda há pouco foi a ADAF, e quem vai trazer as informações pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Olha, Márcia, nós estamos aqui no feirão da Cepró, na zona norte da capital, mas pra falar de uma situação que ocorreu na tarde desta quinta-feira aqui na capital, é que a ADAF, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, apreendeu 6 toneladas de queijo de produtores aqui do estado. A apreensão ocorreu ontem no porto da Seasa, como nós temos essas imagens, só que a situação é a seguinte, há um debate aí entre os produtores e a ADAF, um impasse, na verdade, porque segundo os produtores, o queijo, esse queijo que nem estamos vendo aqui, que é vendido aqui na feira da Cepró, ele é todo feito de forma artesanal, porque o Amazonas, ele não disponibiliza de uma fábrica ou de qualquer lugar que tenha realmente um aparato para a produção de laticínios aqui no estado. Então, desde sempre, desde esse queijo que chega aqui na feira, chega em todas as feiras da capital, eles são feitos de forma artesanal. Então, o que os produtores estão questionando é essa apreensão de ontem da ADAF. A ADAF disse que foi uma determinação do Ministério da Agricultura, mas os produtores ainda estão tentando resolver essa situação, porque até a manhã de hoje, o queijo ainda estava jogado no pátio da Polícia Rodoviária Federal, lá no porto da CEASA. E nós vamos conversar com o seu Antônio Valdo de Souza, ele que é o presidente da Associação dos Produtores Rurais aqui do Amazonas. Seu Antônio Valdo, o senhor estava nos dizendo que foram pelo menos 20 produtores de queijo, Marcelo Asmak, foram prejudicados e o prejuízo foi grande. Essa apreensão de 6 toneladas de queijo é um prejuízo de quanto para os produtores aqui do estado? É, hoje aí é mais de 6 toneladas de queijo que está indo para o mato, né? Isso é um hoje baseadamente quase 100 mil reais, são 95 mil reais hoje o prejuízo quando for calculado tudo. Hoje é um dano causado aí diretamente aí para vinha de queijo baseadamente de 16 criadores no caminhão, que é um caminhão que faz esse transporte coletivo da Autaz até Manaus e outras picapes que vinham trazendo o queijo transportado até Manaus. Claro, até nessa situação dessas apreensões, essas percas para o setor primário e também para o consumidor do Manaus que está a pagar mais caro. Apesar que hoje dentro do estado do Amazonas não tem queijo legalizado. 100%! Hoje o queijo do estado ele é um queijo feito artesanalmente. Claro, o criador, o pecuarista, hoje ele pede a legalização e trabalha e espera pelo padrão que possa ser passado pelo Ministério da Agricultura, para dar para o próprio estado, pelos parceiros e autoridade que possa organizar e realizar a organização do setor. Hoje o pecuarista, o criador, ele não está fazendo queijo artesanal porque ele quer fazer não. A gente não quer aqui, hora nenhuma, fugir das normas do esvaziamento do sanitário nem de nada não. O que a gente está querendo é que não falte a acontecer essas coisas porque a perca é grande e estamos pedindo que mobilize o setor primário, o pecuarista, o criador para a gente discutir o setor e ver como é que pode ser legalizado. Criar um padrão de uma estrutura que cabe dentro do bolso do criador porque hoje a maioria dos criadores eles esperam por esse padrão para se fazer uma padronização de uma pequena indústria dentro da sua propriedade porque pelo coletivo a gente já viu aí que parte do queijo pelo coletivo e para a organização não foi mas se criar um padrão para cada um criador do estado do Amazonas. Agora, seu Tonivaldo, além do prejuízo causado aos produtores de quase 100 mil reais o queijo também pode ficar mais caro no bolso do consumidor? Pode sim, sem dúvida. Esses dias vai dar um abalozinho porque não atinge só o produtor vai atingir o consumidor. Pode ficar mais caro, pode dificultar mais ainda a parte do queijo porque hoje o nosso queijo do Amazonas ele é todo artesanal. Quando entra um queijinho legalizado ele está vindo lá dos outros estados gerando emprego e renda nos outros estados. Claro, nada contra quem possa trazer o produto ou deixa de trazer entendeu? E o... vai gerar emprego e renda nos outros municípios onde o queijo hoje poderia estar 16, 17, 18 reais e da manhã em diante eu não sei para quando é o preço que ele pode chegar. Muito obrigado Sr. Tony Valdo Então, Marcelo Asmar nós ainda esperamos uma resposta da ADAF com relação a essa situação dessa apreensão e nós vamos continuar acompanhando mais informações a partir das 6 e 15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Tem que se resolver esse impasse para que essas pessoas não fiquem no prejuízo. A gente tem certeza absoluta que logo hoje que é dia de feira aqui a Trato Cibitério teve o prejuízo danado por causa dessa questão de terem apreendido essa quantidade enorme de queijo aí. 12 horas e 20 minutos vamos para a ronda policial do programa da comunidade a polícia deflagrou a Operação Capital Segura e apresentou aí a prestação de contas com relação às apresentações de quatro presos pela equipe de delegacia especializada em roubos, furtos de veículos. E quem foi acompanhar a apresentação desses homens e vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é a Priscila Mello. Priscila. Pois é, Márcia a polícia apresentou hoje uma quadrilha envolvida em vários roubos de veículos aqui na cidade. Quem vai dar mais detalhes sobre esse caso vai ser o delegado Périx Nascimento da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Bom dia, delegado. Explique para a gente como é que eles agiam. Bom dia. É uma quadrilha especializada em roubar veículos e depois cometer arrastões pela cidade. Roubar drogarias, comércios, pessoas na rua. Então, eles realmente pegavam os veículos para fazer esses roubos. Agora, delegado, a polícia já sabe quantas vítimas eles fizeram, quantos carros eles roubaram? É, roubaram vários carros e fizeram várias vítimas em toda a cidade. Por isso que a importância da divulgação é que com certeza vão aparecer várias vítimas. Agora, delegado, é importante falar que quatro deles eram lá da invasão Buritizal onde foi encontrado o corpo do PM. Isso, eles roubavam os veículos, muitas vezes abandonavam os veículos naquela invasão e também se escondiam por lá. Eles vão responder por qual crime, eles responderão por roubo majorado e associação criminosa. Obrigada, delegado, pelas suas informações. Então, Márcia, é isso. Agora, eles vão ser levados para a cadeia pública. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila Melo, você que tem doutorado acompanhando o programa da Comunidade 12h21. A gente vai para o intervalo, volta já já. Daqui a pouquinho tem mais Patati Patataro. Sai daí, não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho